Música Fala ai manolada do youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal é o seguinte, vídeo feito a pedidos, beleza? Então já quero agradecer aqui o pessoal do youtube, do facebook, do twitter Pelo apoio dos nossos vídeos, e o Gearbest Apoiador ai com produtos do mundo gamer, beleza? É, só pra lembrar que esse vídeo foi feito a pedidos pelos inscritos do canal Tá? Pelos inscritos do canal, tranquilo? Então, 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 deixa eu vir pra cá Aqui, aqui, aqui Certo pessoal? Então é o seguinte, ó O jogo é o Dirt Rally 2.0, tá pessoal? Então, o pessoal falou assim, ó Adilson, corre lá na Argentina Certo? É Nas Nas pistas Mas nas piores condições possíveis Puta merda, né véi? Aí você quebra Aí você quebra, gente, né? Mas enfim, né? Vamos lá, por quê? Porque o pessoal quer ver as pistas, tá pessoal? Então tá Então, olha aí, ó Tudo pra dar certo, né? Então, beleza? Vamos aqui E aí é o seguinte, ó É o desafio também Correr só com os carrinhos antigos lá Pra ter mais graça Eu vou pegar essa BMW aqui então Belezinha Então pessoal, Argentina Argentina Camino de Acantilados e rocas Agora correndo no modo inverso, tá pessoal? Porque eu já fiz um vídeo descendo a colina Descendo a montanha, né? E agora eu vou fazer correndo ao contrário, ó Chuva forte Cascalho pesado Tudo pra dar certo Né? A pista fica um sabão só Certo, pessoal? Fica complicado correndo essa pista aí Beleza? Mas vamos lá, né? Vamos lá pro pessoal conhecer a pista Pra ver a qualidade do jogo Belezinha? Então É... Esse vídeo Ele foi feito Atendendo a pedido Dos inscritos Do canal Tá? Dos inscritos Beleza? Belezinha? Então É isso É... Vamos lá, né galera Vamos lá Só pra lembrar também Só pra lembrar Que Olha aí Certo? Só pra lembrar Que eu não vou mexer no carro Eu vou correr do jeito Que me deram Tá? Mas você sabe Que você pode Ó Você pode lá Arrumar o carro E tal, né? Beleza? 5 4 3 2 1 Go 5 left long titans Ó Atenção Esse carro O motor dele é bom Então Cuidado Ó A pista tá muito lisa E você pode derrapar E deslizar E estragar o carro Se estragar o carro Fica ruim pra dirigir Mas conforme você estragar o carro O que vai acontecer? Você pode perder a corrida E ser desclassificado Lembrando, tá pessoal A gente tá correndo Numa Região montanhosa E nessa colina aqui Ó Você pode cair lá embaixo Então cuidado aí Então cuidado aí É 6 left Nossa cara Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Entre 1 left Titans narrow 3 right don't cut 30 4 right long titans 60 Unseen 3 left Cuidado aí Cuidado aí Ó Cuidado Cuidado que aqui Aqui é uma pirambeira Ó Uma pirambeira Você pode cair lá embaixo Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Ó E outra coisa hein Gente Ó A pista tá muito lisa Né? Tá muito lisa Nossa Ui Veio Olha só Ó Olha só Se você cair lá embaixo Já era né Eu só teria que saber de onde veio a esse povo todo aí A maior tempestade, a maior chuva, a maior frio. 6 na direita. A 6 na esquerda. 70 de burro de burro de burro. 5 na esquerda de burro de burro. Búncelo, 30. 1 na direita. 50. 50. Trocou-se. 50. Três na direita. 3 na esquerda de burro. 30. Olha, tá chovendo, né? É de cascalho, tá cheio de pocinha d'água. Essas pocinhas d'água aí, cara, que se você entrar com velocidade errada, ó, já era. 50 ou uma bump, 2 lágrimas. Já era, cara. Você arrebenta o carro ou você cai, né? Ó lá. Então, esse jogo é muito legal, ele é muito realístico. Intersexto, certo? Mas é um jogo que você vai melhorando cada vez que você joga mais, tá, pessoal? Então, assim, ó. Vai jogando com calma aí, sem pressa, entendeu? Chama a galera, joga junto. Ó, dá pra jogar online também, pra você marcar tempo com a galera lá, entendeu? É um legal, eu gostei do jogo, a qualidade dele é muito alta. Caution, keep left, into 6 right, narrow, 6 left. 30, tudo pra derrubar o cara lá embaixo, no penhasco. Cuidado com essa pirambeira aí, ó. 30, unseen, happy left. Ó, a curva lá, ó. Atenção, atenção, ó. Nossa, cara. Ó, ó o perigo. 6 right over bumps. Ó, velho, ó. O perigo disso daí. Intersexto, left. 30, unseen, open hand in right. Ó, extensão. Ó, cuidado aqui, ó. Ó, cuidado aqui, ó. Ó, cuidado aqui, ó. Ó, o que que acontece? Você vai controlando a curva aqui, ó. É tipo num drift, entende, pessoal? Faz tipo um drift ali, ó. É tipo um drift ali, ó. Mas faz com calma, porque... Pista molhada, cheia de lama, cascalho solto, aí, ó, aí, ó, tô falando. Você derrapa até no reto. Bump, crest. Não precisa, não precisa, tá nem em curva pra você perder o controle do carro. 3 right over, open 6, hinto unseen, one left, items. Ó, cuidado, cuidado. Uma coisa que eu acho legal, né? Se você der a... Nível de RPG 2080, já tem aquele recurso lá, né? 30, unseen, open hand in left. Hey, tracing. É... Pra fazer essa jogadinha de luz, assim, sabe? Eu achei muito legal essa brincadeira aí. Inter, unseen, open hand in right. Inter, turn, for left. Inter, unseen, open hand in left. Vamos lá, vamos lá. Ó, entendeu? Olha que legal, a jogada de luz ali, né? Muito bacana. Só que isso foi num processamento que vocês não têm ideia. Keep left over 30. To right. Vamos lá, vamos lá, cuidado. Cuidado. Cuidado pra não cair lá embaixo. Credo, que pista horrorosa. Cuidado pra não cair. Aparece 30. Três na esquerda. Cuidado pra não cair. Entra em uma direita longa. Aparece 6. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Busque de boa caixa. Aparece 3, direita. Aparece uma direita longa. Aparece 3 Anytime, percebe-a. Aparece stand. Aparece 6, direita longa. Aparece 3. Aparece 5, direita longa. Aparece 6, direita longa. Oh cara, olha que legal ali a parte de dois. Muito show de bola isso. Oh, vamos lá. Vamos pegar uma terceira aqui, né? Será que dá? Uma terceira e uma quarta, não dei. É, só para quebrar o carro, né? Ah, é, só para quebrar o carro. Atenção. Nossa cara. Pensa aqui, ó. É nóis mano lá, presta atenção aí, ó. Bem feito. Ae, mano lá, é nóis. Chegamos vivo, intacto. Então, ó, que interessante, né? Essa pista aí na Argentina, né? Nesse tempo chuvoso aí que o pessoal pediu. Certo, pessoal? Então é isso, ó. Os inscritos pediram para a gente fazer esse gameplay aí e tá feito, beleza, pessoal? Então, ó, isso aí é um replay do jogo, tá gente? Olha que da hora. Olha que bacana o jogo, muito bem feito, né? Bom, deixa eu vir para cá então. Aqui, 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 aqui. Pessoal, quero agradecer então o pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, beleza? O Gearbest pelo apoio aí com produtos do Mundo Gamer, tranquilo. E os inscritos que pediram esse jogo aí, tá, pessoal? Se você é novo por aqui, eu quero te pedir, se inscreve no canal aí, gente. Dá uma força para nós aí, não está precisando, beleza? Deixa teu like aí, comenta aí o que tu achou do jogo, certo? Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficar por aqui. Por enquanto é só. Fica com Deus. Um abraço. É nóis, mano lá. Uhul! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.